Se você estiver diante de uma ação do controle concreto de constitucionalidade, um processo subjetivo, um remédio constitucional, ACP, reclamação, ação do procedimento comum, você vai abrir um tópico chamado da narrativa dos fatos, ou da síntese dos fatos, ou dos fatos havidos, dos fatos ocorridos, não importa a nomenclatura. A primeira coisa que você vai dizer é o que aconteceu para você estar provocando a jurisdição. Se for uma ação do controle abstrato, ADI, ADO, ADC ou ADPF, você não vai falar dos fatos, você vai colocar lá do objeto da ação. Independentemente de ser uma ação do controle abstrato ou uma ação do controle concreto, esse primeiro tópico da tua petição inicial é necessário, mas você não precisa encher linguiça nele. Você vai pontuar por colocá-lo, pontua. Muita gente me pergunta, prof, eu preciso necessariamente colocar a narrativa dos fatos ou o objeto da ação? Precisa, isso pontua. Só que se você pegar e usar uma página das cinco que você tem para falar da narrativa dos fatos, você não vai pontuar a mais por isso. Então a narrativa dos fatos tem que ser um tópico bem curto. Eu sugiro que seja feito em dois parágrafos, no máximo três, bem curtos. É importante você observar que nesse tópico você não pode repetir o texto do enunciado da peça. Você tem que traduzir em suas palavras. Então muito cuidado para não copiar da forma como está no enunciado da peça. Você vai explicar com suas palavras os fatos da ação.